Fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Tô bem demais, tô tomando só um cafezinho Então galera, tô passando aqui pra dar o papo Tô querendo sugestão de vocês aí, meu inscrito aí que assiste meu vídeo Sempre tá online aí, sugestão de vídeo galera Deixa no comentário aqui, tá ligado? O que vocês querem que eu trago pra vocês aí, ó Só vocês pedirem que eu trago, mano É pegadinha, tudo que vocês quiserem pra falar aí Conto com a ajuda de vocês pra mim crescer esse canal aqui, bombar esse canal Mas eu preciso da ajuda de vocês, tá ligado? Pra ver o que eu posso tá trazendo aqui no canal pra vocês Eu sei que tem diversas coisas pra trazer Mas eu tô esperando de vocês o que vocês querem assistir, beleza? Conto com vocês nessa jornada aí E logo logo vai ter vídeo novo Mas posta aí o que vocês querem que eu trago pra vocês aí, demorou? Tamo junto, tomando aqui um cafezinho Deus abençoe vocês aí Tamo junto nessa caminhada de YouTube aí, demorou? Valeu